Olá alunos e alunos andoninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Vamos aprender nessa videoaula como abrir a calculadora e ver as opções referentes a ela Opções básicas e avançadas Aqui no menu que aparece aqui ao lado, temos o botão do menu iniciar Se você abrir ele, você pode escrever aqui, calcular E antes de você terminar, já aparece aqui, calculadora A calculadora, no começo tem funções simples Se eu fizer uma operação aqui, 10 vezes 10, aperto o enter Opa, o x, coloquei errado 10 asterisco, que representa o vezes, olha a diferença Vezes 10, enter 10 vezes 10 é igual a 100 Aqui, limpa, temos a opção de dividir, multiplicar, subtrair, somar E outras opções, raiz quadrada, olha só Temos como início de grupo, fim do grupo Essas aqui são as operações básicas Todo o aplicativo que você abre no Ubuntu, esse menu aqui em cima, é referente a ele Quando eu estou aberto aqui a calculadora, aqui em cima aparecem as opções referentes a ela Então temos aqui, modo básico, é o primeiro O segundo já é avançado, olha só como a calculadora fica Olha só tantas outras opções O interessante da calculadora aqui do Ubuntu, quando você passa o mouse sobre uma opção, ele te fala o que que é Olha só Aqui você pode fazer vários cálculos de ângulo, comprimento, diária, olha só Volume, peso, olha só Duração, anos, dias, horas, minutos, segundos, milésimos, microsegundos, olha só que interessante Temperatura E moeda, olha só Quantas opções que tem, olha só Que legal Então se você quiser calcular qualquer uma dessas opções que tem aqui Ele já coloca o cálculo padrão, por exemplo, de volume, de litro para aquilo, várias coisas assim Você pode fazer essa primeira opção em, na segunda Temos a segunda opção também E diversas opções para trabalhar Ah, quero ver se tem outra opção, tem outro modo Tem o modo financeiro O pessoal aí que trabalha com bastante cálculo financeiro Olha só quantas opções tem Opa, o zoom saiu aqui de perto Olha só Temos diversas opções, ó De modo financeiro, dólar Questões relacionadas a finanças, né Muitas opções mesmo E aqui as opções de operações matemáticas Temos aqui, olha só Uma segunda opção Da primeira em, que é na segunda, né Opção Você colocar o valor Aqui a opção de prazo, de taxa Diversas opções do modo financeiro E o último modo é o modo programável Olha só Então temos quatro modos dentro de uma única calculadora E ela é muito fácil de abrir, não é? Vocês se lembram? Menu iniciar Digita aqui, ó Calculadora Olha só Cal-cu-la-dora Prontinho Abriu Cálculo simples E diversos modos de cálculos avançados E diversos modos de cálculos